E aí galera do Olá D, tudo bom? Meu nome é José Alex e eu vim trazer atividades para vocês de matrizes e com operações entre multiplicação, subtração e multiplicação, certo? Antes de mais nada, curta, compartilhe, comenta, se inscreva no nosso canal, é muito importante a participação de vocês nesse espaço aqui, certo? Então aqui eu vou trazer atividades, um bloco de atividades, falando um pouquinho sobre as operações com matrizes envolvendo adição, subtração e multiplicação, tá? E aqui eu dei três matrizes para vocês, tudo de ordem 2, e eu quero que vocês calculem isso daqui, a A transposta menos B mais C, tá? Na hora que eu for fazer isso, eu já tenho que sacar o seguinte, o que é transposta, né? Já tenho que dar uma sacada nisso. Então o que que acontece? Já que eu tenho que fazer essa subtração e essa soma, a A transposta, lembra que eu tenho que trocar a linha vira coluna e as colunas viram linhas. Então, a matriz A é 12,1, 9,5. Se eu for fazer a transposta dela, como tá pedindo, 12,1 vira coluna, 9,5 vira coluna. Sai como linha e vira coluna, certo? Menos o B, que tá aqui, só repetir, mais o C, que tá aqui, que eu só repetir. Aí, eu vou fazendo ela aos poucos, tá? Por exemplo, eu pego essas duas aqui, 12,9,1,5, menos 8,11,3,6. E formo essa daqui. Lembra como é que se faz? Termo com termo. 12 menos 8, que dá 4. 9 menos 11, que dá menos 2. 1 menos 3, que dá menos 2. 5 menos 6, que dá menos 1. Mais a segunda. E aí, eu vou ter a matriz que eu quero através da conta. 4 mais 2, 6. Menos 2 com mais 4, 2. Menos 2 com mais 10, 8. Menos 1 com mais 7, 6. E aí, eu possuo a matriz que eu tenho através daquela fórmula ali. Certo? Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aí, curta, deixa o seu like. Muito obrigada pela atenção e valeu! E aí, eu vou ter a matriz que eu tenho aqui.